Bomba Jogo a bomba no meu colo e deixo estourar Vou te fazer juntar cada pedaço meu Hoje a bomba sou eu A bomba sou eu Bomba, bomba, bomba A bomba sou eu Bomba, bomba, bomba A bomba sou eu Bomba, bomba, bomba Fia, boy, lixo, pode ir saindo que nessa fila não tem lugar Mamãe ensinou que a fila só anda pro boy que souber valorizar Se não fosse bom eu não era ex Não foi uma chance, foi mais de três Aposto minha entrada aqui nessa cilada Eu não vou sair outra vez Posso saber o que você tá fazendo aqui Eu tô ligada sem ver aqui Faz ser pirraça Tá achando que eu sou piada Cadê a graça? Esquece, esquece Tá achando que você não faz mais de palhas Jogo a bomba no meu colo e deixo estourar Vou te fazer juntar cada pedaço meu Hoje a bomba sou eu A bomba sou eu Bomba, bomba, bomba A bomba sou eu Bomba, bomba, bomba A bomba sou eu Bomba, bomba, bomba Se irmão é lixo pode ir saindo que nessa fila não tem lugar Mamãe ensinou que a fila só anda pro boy que souber valorizar A bomba sou eu Bomba, bomba, bomba A bomba sou eu A bomba sou eu